BAM 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 É que vou lembrar, George, que eu consigo me esfriar ñas aqui depois de Canadian Episódio Os Ventiladores Sendo Destruídos Agora, toma, 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 toma e toma Toma, 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 toma e toma, 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 toma Destruição feita Toma, toma Aí, toma Toma E toma E a próxima Esbarra o negócio E, e toma Eita, louca E toma 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 Toma, 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 toma Alê Eita, louca Nossa 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 Só falta duas bolates Uma morrendo, toma, toma, nossa, um blá, nossa, 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 toma, Nossa, não tô perdendo, tá? Nossa, perdeu uma pá, agora só tem uma, nossa, tem que arrancar esse cabinho, o mais difícil é arrancar esse cabinho, hashtag, uh, morreu. Nossa, ainda tem uma pá, uh, 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 agora vamos deixar ele assim. Nossa, perdeu até o cabinho Ele caiu Nossa, soltou a mola Vou cortar em 5, 4, 3 Nossa, velho Esse foi o final do vídeo E fui